Malandro, você não morreu Malandro, malandro, malandro Congo Malandro, você não morreu Malandro, malandro Virou fumaça e desapareceu Malandro, malandro Virou fumaça e desapareceu Quando eu subo o morro Eu subo o morro só para lhe ver Quando eu subo o morro Eu subo o morro só para lhe ver Malandro, malandro Tô precisando falar com você Malandro, malandro Tô precisando falar com você Malandro, 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 malandro Malandro, você não morreu Malandro, malandro, malandro Malandro, você não morreu Malandro, malandro, virou fumaça e desapareceu Malandro, malandro, virou fumaça e desapareceu Quando eu subo o morro Quando eu subo o morro Eu subo o morro só para lhe ver Malandro, 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 tô precisando falar com você Malandro, malandro, tô precisando falar com você Saraba, malandro, malandro Malandro, 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 malandro